Bom, agora vamos receber o Dr. João Nuno Moreira, investigador de biologia celular e na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. O seu trabalho foca no desenvolvimento de tratamentos inovadores para combater o cancro da mama. Olá, boa tarde. Muito obrigada por estar connosco. Dr. João Nuno Moreira, falámos de uma nanopartícula. Para quem não percebe nada do assunto, assim como eu, o que é que esta nanopartícula faz exatamente? Boa tarde, obrigado pelo convite. A nanopartícula que nós criámos na Universidade de Coimbra é uma espécie de uma bola de gordura, onde nós colocamos uma determinada droga para promover o tratamento do cancro. E o que nós fizemos foi desenvolver um GPS muito sofisticado, à qual anexamos essa bola de gordura, essa nanopartícula. E, portanto, o que este sistema faz, o que este GPS permite, é que o fármaco, a droga que está dentro da nanopartícula, possa ser direcionada especificamente para, neste caso, tumores de mama. Portanto, nós tiramos partido do conhecimento fundamental que existe ao nível deste tipo de tumores, e, portanto, exploramos algumas debilidades... Estamos a ver imagens deste momento. Exatamente. Isto foi um filme, foi uma animação que fizemos com a Take to In, uma empresa do IPN em Coimbra. E, portanto, o que nós fazemos é tirar partido de debilidades de tumores de mama, nomeadamente. Um tumor é um órgão extremamente agressivo, mas tem debilidades. E uma das debilidades que este tipo de tumores tem é o facto de terem, ao nível da vasculatura, portanto, dos vasos sanguíneos que alimentam esse tumor, eles têm um conjunto de debilidades que nós conseguimos tirar a partir delas, através deste GPS sofisticado que nós desenvolvemos, e, portanto, é desta maneira, da interação deste GPS, com a tal debilidade nos vasos sanguíneos, que nós conseguimos que a entrega, como estamos agora a ver, seja feita de uma maneira específica. Há como que aqui um efeito de uma chave, que interage especificamente com uma fechadura à superfície da célula, que é isto que estamos a ver exatamente neste momento. Muito mais eficaz. Abre uma porta e, portanto, há como que a partícula entra dentro da célula e rebenta como se fosse uma granada. E, portanto, tudo isto traduz-se, pelo menos na prova de conselho que nós já fizemos em modelos animais, traduz-se num aumento da eficácia de forma muito significativa. E isto, portanto, marca uma diferença também para outro tipo de nanopartícula que já está em uso clínico, e, portanto, obviamente nós aproveitámos algum desse conhecimento. Claro. E, portanto, o que nós pretendemos, o que nós acreditamos que podemos conseguir é não só prevenir a manifestação, ou pelo menos diminuir a extensão da manifestação de efeitos escondários, que é um dos problemas, enfim, todas as pessoas que tenham lidado direto ou indiretamente com doentes oncológicos sabem que isto é um gravíssimo problema. Portanto, a nossa expectativa é que nós consigamos não só diminuir a extensão desses efeitos escondários, mas também consigamos aumentar a eficiência terapêutica. Esse é o nosso objetivo. Isso é o mais importante. É, esse é o nosso objetivo. Doutor, poderá aplicar-se a outro tipo de cancro? Sim, nós neste momento estamos... Portanto, esta é uma investigação que continua, e, portanto, temos indicações que não só esta nanopartícula pode ser usada noutro tipo de tumores, porque existe um denominador comum entre eles, portanto, não apenas na mama, mas, por exemplo, em pulmão também, mas, mais importante disso também, é que um tumor é um conjunto de diversos soldados e cada um desses soldados tem um papel, em termos da agressividade do... E nós conseguimos perceber que, eventualmente, podemos vir a atingir outros soldados daquele exército que constitui o tumor. E, portanto, isto vem nas... Ainda há um caminho a fazer.